Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais esse dia de vida. Gratidão, Senhor, por estar novamente aqui, ao lado da minha família, junto com meus filhos, no meu lar e em Tua presença. Obrigada, Pai querido, pela graça de estar aqui contigo. Eu te agradeço, meu Deus, pela minha saúde, por poder levantar da cama de manhã e respirar com toda a força dos meus pulmões, todo o ar que vem de Ti. Sou grata, Senhor, pelo meu corpo, que é o templo do Teu Espírito Santo. Sou grata por poder enxergar as Tuas maravilhas e poder caminhar para onde eu quiser. Sou grata, meu Deus, pelos meus braços que me ajudam no trabalho de todo o dia. Eu sou muito grata, Senhor, pela minha saúde e preciso te agradecer todo o dia por isso. Obrigada, Pai querido, pela família que possuo e pelo relacionamento de carinho e amor que tenho com cada um. Obrigada, Senhor, pela casa que me abriga, pela cama que me descansa todas as noites, pelo alimento que me sustenta, pelo sol que me aquece e por todas as maravilhas que criou neste mundo para a Tua honra e Tua glória. Obrigada, Pai, por poder acordar nesta manhã e estar aqui novamente, agradecendo a Ti e glorificando o Teu santo nome, porque Tu és tudo para mim. Tu és o meu Pai querido e o meu Criador. Tu és a minha luz na escuridão. Tu és o meu abrigo, o meu porto seguro, a minha fonte de águas vivas e cristalinas. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o meu protetor e o meu consolador. Tu és o meu advogado fiel e o amigo nas horas mais difíceis. O Senhor é o meu Pai e o meu pastor e nada me faltará. Eu entreguei a minha vida em Tuas mãos e agora vivo pela fé, na certeza de que está cuidando com todo o carinho de mim e de toda a minha família. Nenhum mal me atingirá, porque o Senhor me protege. Praga nenhuma chegará à minha casa, porque o Senhor está cuidando de mim. Sou grata, meu Pai, pela oportunidade de recomeçar e de fazer tudo melhor. Gratidão, meu Deus, pelo trabalho que me sustenta e pelo fruto do meu trabalho. Pela minha colheita abençoada e pela renda que eu ganho. E por todo o dinheiro que recebo com o suor do meu trabalho. Que o Senhor continue me dando saúde e forças para cada dia eu conquistar novas oportunidades de crescer e prosperar. Sou grata, meu Pai, pelo trabalho que eu já tenho e pelo trabalho que ainda virá. Gratidão, Senhor, pela minha prosperidade profissional. Gratidão, meu Deus, pelo trabalho de carteira assinada. Gratidão, Pai querido, pelas novas portas de sucesso que estão se abrindo na minha vida. Gratidão, meu Deus, por todos os caminhos liberados. E por tudo isso, eu te agradeço de todo o coração. O Senhor abastece a minha casa com a tua fartura e enche os meus celeiros com a tua provisão. Transbordo meu cálice com a tua abundância e derrama a tua prosperidade na minha vida. Quero te amar, Senhor, para te agradecer por tudo aquilo que já recebi de ti. Gratidão, Pai querido, pois eu me sinto abençoada por ter um Pai tão grande assim. Quero ser grata, Senhor, por tudo o que tem feito na minha vida e por tudo o que ainda fará por mim. Sou grata, meu Pai, porque a cada dia as tuas misericórdias se renovam e as tuas promessas vão se cumprindo em minha vida. Agradeço a ti, Senhor, porque tudo o que eu preciso está vindo para mim. Porque a tua generosidade sempre me provém. Agradeço pela fartura de recursos e de condições para fazer tudo o que eu desejo e necessito. Agradeço, Pai querido, por todas as fontes de renda que estão surgindo para mim. Agradeço pelo dinheiro constante que está vindo do meu trabalho e que me proporciona uma vida abundante e farta de possibilidades. Eu agradeço a ti, Senhor, pela minha capacidade de conquistar tudo o que eu preciso para o conforto da minha família. Agradeço pelos meus dons e talentos que me fazem realizar todos os meus sonhos e projetos. Agradeço a ti, meu Deus, por toda a prosperidade que é derramada na minha vida e que me faz ter sempre mais do que eu preciso. Gratidão, Senhor, porque eu tenho tanto que até divido com todos os meus irmãos de caminhada. Agradeço, Pai querido, pela família linda que me destes e pela alegria de tantos momentos felizes. Agradeço aos meus pais, aos meus filhos e ao meu companheiro, a minha companheira, aqui na terra. Agradeço, Senhor, por todas as bênçãos recebidas e por todas que ainda virão. Pelo privilégio de ter mais um dia de vida, para que eu possa ser digna de toda a tua graça e misericórdia. Agradeço, Senhor, e continuo te agradecendo todo dia, porque não me canso de te agradecer por tudo o que é e que faz por mim. E por tudo isso, eu me coloco agora em tuas mãos e confio no teu poder para me sustentar. E em nome de Jesus, eu oro a ti. Amém. Amém.